Para isso, conversamos agora com os deputados Kim Katagon Kim Muito obrigado pelo convite E também com o Cardo Jorro É como os senhores avaliam a baixa movimentação das manifestações deste domingo Eu começo com o deputado Kim Katagon Kim Tudem de São Paulo, por favor, deputado As manifestações a favor do governo no domingo viraram verdadeiras micaretas de boomer, né? No final das contas, gente que mantém o núcleo duro ali de apoio ao presidente Que vê a sua popularidade ou estagnada ou diminuindo Em razão da verdadeira traição que ele promoveu contra os próprios eleitores A direita brasileira, né? Vários apoiadores no segundo turno, né? Quem fez o voto útil no segundo turno em Bolsonaro contra o PT Se decepcionou depois Eu sou do Centrão E posso citar várias figuras aqui, não só do MBL, mas Danilo Gentili, Fernando Moura Várias figuras de direita que ficaram decepcionadas com o Bolsonaro Claro que no segundo turno ele não dizia defender juiz de garantias No segundo turno ele não dizia defender lei de abuso de autoridade Nem limitação de delação premiada Nem criação de ministério, recriação de ministério Pra dar cargo pro Centrão Nem você passar mais de 150 bilhões em cargos comissionados também pro Centrão Principalmente cargos de chefia Nem bater os recordes de emendas parlamentares Pagou mais do que Lula, do que Dilma, do que FHC, do que Collor Do que Temer, com duas denúncias nas costas E aprovando uma emenda constitucional e uma reforma trabalhista Também não dizia que ia promover um programa de gasto público Um programa, aliás, dilmista Da nova matriz macroeconômica De aumento de gasto público e endividamento Pra tentar retomar o crescimento do país Enfim, o Bolsonaro, que nós votamos contra o PT no segundo turno Não falava nada disso Daí a explicação do derretimento do seu apoio É óbvio que ninguém vai pras ruas defender um traidor A não ser, claro, aqueles mais cegos Como a gente tinha também, na época do governo Dilma A militância mais bovina, digamos assim Indo defender o governo Olha, na verdade, essas manifestações, elas estão diminuindo Tô com eco Tô com eco Tô com eco Essas manifestações, elas estão diminuindo naturalmente, né? Foram oito finais de semana seguidos Em que muitos manifestantes foram às ruas Expressar seu apoio ao presidente Jair Bolsonaro Mas, obviamente, que se fosse pra fazer essa régua De que, na verdade, está tendo uma diminuição Por conta de traição do governo Na verdade, também está tendo uma diminuição Por parte daqueles que são da oposição Na parte daqueles que são contra o governo Bolsonaro Lula O melhor presidente da história desse país O melhor presidente da história desse país O Bolsonaro tem muita restrição porque é um fascista Ele tem um caráter fascista Preconceituoso Que também diminuiu consideravelmente Agora, a questão do deputado Kim Falar que é por conta de uma traição Que o presidente se aproximou do centrão Isso é uma verdadeira baboseira Nós sabemos que Eu sou do centrão O diálogo, ele tem que existir no governo Pra que a gente possa governar Infelizmente, a população não votou Nos deputados da forma que deveria votar Inclinado da mesma forma como foi para o presidente Nós temos 15, 13 deputados e 81 senadores Como que nós vamos fazer com que uma base tão pequena Como é a nossa De apenas 30 ou 40 pessoas Consigamos fazer as reformas Que o presidente disse que faria passar Se não tivéssemos esse conluio Essa, na verdade, esse apanhado De pessoas do centrão Conosco para fazer a sustentação política E assim fazer com que consigamos passar As nossas reformas Eu ficaria muito chateado Se o apoio que Jair Bolsonaro tem buscado com o centrão Fosse para passar a agenda do centrão Eu não sou do centrão Mas não, é para passar a agenda Que Jair Bolsonaro disse durante as eleições Do centrão Que ele passaria reformas Estruturantes para o Brasil Ok, deputado Passa a palavra ao deputado Kim Kataguiri Dois minutos e meio Por conta do avanço ali do tempo Do deputado Carlos Jordi, por favor Mas que reforma o governo prometeu Já fez aniversário de um ano Em que o governo prometeu Que em uma semana ia mandar Reforma tributária e reforma administrativa Ambas não foram enviadas E o próprio presidente Jair Bolsonaro Já afirmou na semana passada Que vai demorar mais um ano Para enviar a reforma administrativa Que é a principal reforma do país Porque ele tem medo De apanhar de corporações De servidores públicos Não tem coragem de pautar as reformas Que precisam ser pautadas para o país Lembro na reforma da Previdência também Ele pessoalmente me pedindo voto Para o destaque Para tirar os policiais federais da reforma Mantendo todas as outras categorias na reforma Só tirando um nicho eleitoral dele Então não tem base Para aprovar reforma nenhuma Pelo contrário, no ano passado O governo criou uma estatal Em vez de fazer privatizações O governo criou uma estatal Que nem a Dilma no seu segundo mandato fez Inclusive contando com o voto Do deputado Jordi Para criar essa empresa estatal Você não vale nada Diálogo é uma coisa Eu defendo que haja indicações políticas Desde que essas indicações Sejam de gente com currículo Para ocupar os cargos E que não tenham problemas na justiça Agora o que a gente está vendo No governo Bolsonaro É por exemplo Uma coordenação de saúde bucal No Ministério da Saúde Sendo colocada por um gerenciador Organizador de eventos Que se souber passar um fio dental Já é muita coisa Outro ponto também Você não precisa liberar 150 bilhões de reais Em cargos comissionados Você não precisa dar todos os cargos Mais estratégicos do país Para a gente Que é ré Na operação Lava Jato Para a gente que responde esses processos Enfim Não há agenda bolsonarista De reforma Mesmo porque todas as reformas Já foram abandonadas Pelo governo Bolsonaro Em troca de um plano De gastança pública De dinheiro público Que é o ProBrasil Olha é uma grande mentira Presidente Bolsonaro O governo Bolsonaro Não esteja fazendo reformas Nós aprovamos importantes reformas Ano passado Fizemos a reforma da Previdência Infelizmente Por conta de pessoas Que estão ligadas ao partido Do deputado Pessoas do Centrão As quais ele diz Que é contra Faz diversas críticas Mas tem profundas Relações Como o próprio Rodrigo Maia Nós tivemos A reforma da Previdência Ela totalmente Derretida Por conta De certas pessoas Que estão no Congresso Que querem atender O Centrão E também A esquerda Mas tivemos A reforma da Previdência É mentira Essa reforma administrativa É muito importante Realmente Nós queremos Que ela passe O mais breve possível Mas nós estamos Num momento de pandemia Todos os nossos esforços Estão canalizados No combate à pandemia Na verdade Basta ver as redes sociais O MBL Tanto o deputado Ele está perdendo seguidores O MBL Que era um movimento Que se dizia de direita Hoje é a nova esquerda Aliado com o Kim Com o Joyce Com o Frota Com o Molon Bom, deputado Kim Quer responder alguma coisa Ainda? Respondo Não tem o menor cabimento Falar que o foco do governo É o combate à pandemia Porque os dois projetos Que o governo colocou Como prioridade Para Bolsonaro Quando se reúne Com os líderes partidários E com os presidentes Da Câmara e do Senado Diz que a prioridade dele É o projeto da CNH Que a gente votou E mineração em terra indígena Que diabos isso tem a ver Com pandemia Essa é a prioridade Do presidente da república No momento de pandemia Que a gente vive E para mais do que isso Eu dialogo e converso Com deputados de esquerda Porque é o meu papel Fazer isso Agora é diferente Do presidente Bolsonaro Que prometeu um governo de direita Entregou a PGR para um petista E agora o Ministério da Educação Para o ex-secretário do Haddad Então, realmente Se eu dialogar com a esquerda É um problema Imagina o presidente Bolsonaro Que entrega cargos chaves Para ele, né? Vamos ver quem é O verdadeiro comunista Nessa história, né? Deputado Jordi Eu posso passar Para o próximo tema Ou o senhor quer Apontar alguma coisa final? Pode ir Vamos lá, então Pode passar Vamos lá, então Vamos falar, então Sobre o inquérito Das manifestações Antidemocráticas O que os senhores Acham desse inquérito Vamos começar Com o deputado Jordi, então Olha, eu já falei Inúmeras vezes Sobre esse inquérito O inquérito Ele é totalmente ilegal Inconstitucional E moral E eu duvido Que o deputado Kim Kataguiri Que ele tenha Algum conhecimento jurídico Possa querer defender Esse inquérito Um inquérito Que fere O princípio do juiz natural Os princípios Da ampla defesa E o contraditório Um inquérito Começou no STF Perindo o nosso Sistema acusatórico E depois É oferecida a denúncia Pelo Ministério Público E aí quem julga É o STF É impossível Qualquer democrata Pessoas sãs Defenderem um inquérito Como esse Até porque Hoje Quem está sendo perseguido Somos os deputados Bolsonaristas Pessoas ligadas Ao presidente Bolsonaro Apoiadoras Do presidente Bolsonaro Vão se arrepender Amargamente De terem apoiado Um inquérito Que como disse O Marco Aurélio Num surto de lucidez Ele nasce Na Timor Tá certo Agora o deputado Aqui em cataguíria Eu concordaria Com o deputado Carlos Jordi Mas eu acho Que ele confundiu Os inquéritos São dois inquéritos Diferentes Um é o inquérito De fake news Esse sim Aberto De maneira Absolutamente Inconstitucional De ofício Pelo presidente Do Supremo Tribunal Federal Sem direito Ampla defesa Sem Desrespeitando Como ele colocou A questão do juiz Natural Absolutamente É um absurdo Realmente O Supremo Realmente se apequena Muito E é um verdadeiro Ataque às instituições Da democracia brasileira E nosso sistema Acusatório Você ter um inquérito Como o inquérito Das fake news Em que você tem Ministros que já chegaram A fazer censura Prévia até a matéria Da revista Cruzoé Agora outro inquérito Que é o que foi Perguntado Pro deputado Jordi É o inquérito Do financiamento Das manifestações Antidemocráticas Esse foi a pedido Do procurador Geral da república Augusto Aras Indicado por Seu Jair Bolsonaro Está sendo conduzido Pelo procurador Augusto Aras Está sendo conduzido Pela procuradoria Geral da república E não por um Ministro do Supremo Como é o caso Do inquérito Das fake news O inquérito Das manifestações Antidemocráticas Tem como base A lei de segurança Nacional Tem seguido O devido processo Legal É o ministério Público Que está conduzindo As investigações Junto com a polícia Judiciária Como deve ser E o Supremo Tribunal Federal Só está agindo Provocado pela PGR Nunca de ofício Nunca o Supremo Tribunal Federal Mandando fazer busca Apreensão Ou quebra de sigilo Sempre agindo A pedido Da procuradoria Geral da república Então os deputados Bolsonaristas Precisam se decidir Ou Augusto Aras Foi um xadrez 4D Que o Bolsonaro Colocou lá Um petista Porque ele é muito Inteligente E ele estava Com uma estratégia Por trás Ou ele é um canalha Que no final das contas Persegue deputados Bolsonaristas E é uma pessoa Antidemocrática Que não ofende O sistema acusatório E é um inquisidor Aliás Augusto Aras Que agora Tem uma representação No Corregedoria Geral Do Ministério Público Por supostamente Utilizar Segundo denúncia Dos seus ex-funcionários Não dá pra falar Funcionários Porque o Ministério Público É independente Mas seus ex-colegas Procuradores Sofreram denúncia De ter utilizado Seu braço direito Pra pedir informações Ilegalmente E informalmente Por meio do seu braço direito A Lava Jato de Curitiba Não, eu não me confundi Em nenhum momento Ela perguntou A respeito do inquérito Das fake news Os dois inquéritos Sobre o inquérito Das manifestações Antidemocráticas Pode inclusive confirmar agora E é o inquérito Das fake news Não é O inquérito das fake news Ele é mais viciado Posso falar? O inquérito das fake news Não, eu perguntei Sobre o inquérito Das manifestações Antidemocráticas O que eu disse Outro Outro A CIDADE NO BRASIL